Alô, categoria comerciária! Aureça! Teu coração não está à venda, meu bem Vou alugá-lo neste carnaval Não me leve a mal, é para o grande amor Vou dar descontos pra felicidade Só tô a fim de promover facilidade Vem me dar um prazo pra minha paixão Passele os beijos com aval do meu cartão Não pague nada, porque hoje é aniversário Dá fulido o prazer da alegria e das belezas Vem comemorar a falência da tristeza Comemorar a falência da tristeza Vem comemorar a falência da tristeza Vem comemorar a falência da tristeza Meu coração não está à venda, meu bem Vou alugá-lo neste carnaval Não me leve a mal, é para o grande amor Vou dar descontos pra felicidade Só tô a fim de promover facilidade Vem me dar um prazo pra minha paixão Passele os beijos com aval do meu cartão Não pague nada, porque hoje é aniversário Dá fulido o prazer da alegria e das belezas Vem comemorar a falência da tristeza Vou remorar a falência da tristeza Meu coração não está à venda, meu bem Vou alugá-lo neste carnaval Não me leve a mal, é para o grande amor Vou dar descontos pra felicidade Só tô a fim de promover facilidade Vem me dar um prazo pra minha paixão Passele os beijos com aval do meu cartão Não pague nada, porque hoje é aniversário Dá fulido o prazer da alegria e das belezas Vem comemorar a falência da tristeza Comemorar a falência da tristeza Vem 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 comemorar a falência da tristeza Meu coração não está a venta, meu bem Vou alugá-lo neste carnaval Não me leve a mal, é para um grande amor Vou dar descontos pra felicidade Só tô a fim de promover facilidades Vem me dar um prazo pra minha paixão Parcele os beijos com aval do meu cartão Não pague nada, porque hoje é aniversário Da folia e do prazer, da alegria e das belezas Vem comemorar a falência da tristeza Comemorar a falência da tristeza Meu coração não está a venta, meu bem Vou alugá-lo neste carnaval Não me leve a mal, é para um grande amor Vou dar descontos pra felicidade Só tô a fim de promover facilidades Vem me dar um prazo pra minha paixão Parcele os beijos com aval do meu cartão Não pague nada, porque hoje é aniversário Da folia e do prazer, da alegria e das belezas Vem comemorar a falência da tristeza Comemorar a falência da tristeza Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Comemorar a falência da tristeza Comemorar a falência da tristeza